A Bíblia está dizendo aqui que a manifestação, a apresentação, a visibilidade do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. É para o proveito do corpo da igreja. Não é para a exaltação particular de cada um. Como nós temos visto que nós estamos batizados no Espírito Santo, sim. Mas no momento em que nos dedicamos, nós recebemos, sim, do Espírito, a injeção maior do Senhor Jesus. Para nós ficarmos aptos para o ministério. Quando nós pensamos o que Paulo diz, ele é tão enfático. Ele diz, a um é dada mediante o Espírito a palavra sabedoria. E a outro, ele não diz ao mesmo. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Para outro, não é já para os dois da frente. Para outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, outro, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Mas Paulo aqui, ele diz, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas, distribuindo-as. Graça e paz, irmãos. Lucas, gostaria de, neste momento, convidá-los a abrir a Bíblia no capítulo 24 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Lucas, capítulo 24. Vamos ler do versículo, a partir do versículo 49. Lucas 24, 49. Onde está escrito assim. Eis quem viu sobre vós a promessa de meu pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Amém. Nós vemos aqui, que Jesus Cristo está falando com seus discípulos e sabe que daqui a pouco ele vai ser elevado para os céus. E eu lhe pergunto, neste momento, meu querido irmão que me ouve, se você soubesse que daqui a uma hora você irá morrer. Qual seria a sua última preocupação com aqueles seus queridos que vão ficar? Qual seria o último aconselhamento? Qual seria o último aviso? Em que você iria insistir mais? Aqui nós vemos que a insistência de Jesus é sobre aquilo que mais ele pregou. Ele insistiu com seus discípulos sobre o Espírito Santo. Sua última palavra. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu pai. Então, por que Jesus Cristo se preocupa tanto em pregar e ensinar os seus discípulos a respeito do Espírito Santo? Você vê que no Evangelho de João, ele dá 12 aulas específicas sobre o Espírito Santo. Aqueles discípulos eram todos judeus. Eles tinham uma visão, um sonho. Eles queriam o Messias. O pai, tudo bem. Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Moisés, Deus. Mas o Messias, eles esperavam. Mas o Espírito Santo, você vê o Espírito Santo, a Bíblia toda junto com o pai e o filho. Mas, ele era representado com símbolos. Você veja os símbolos do Espírito delineados na Bíblia. Lá no primeiro, logo, no princípio que criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Está vendo? Depois, você vê o Espírito representado na pomba, na água, na chuva, no vento, no sopro, no fogo, no óleo e como penhor. São oito símbolos do Espírito, cravadinhos ali na Bíblia para nós. Mas os discípulos não queriam saber sobre o Espírito Santo. Por isso, Jesus teve que ensinar. E ensinar muito. Por quê? Porque quando houve o primeiro pecado nos céus, os anjos caíram. Deus não moveu um dedo para resgatar ou para redimir os anjos. Mas, na hora que o homem caiu lá no Éden, houve o pecado. Nós vemos imediatamente a ação de Deus, nosso Pai. Ele abriu a boca. Ele publicou imediatamente. Eu, porém, inimizade entre a tua descendência e a descendência dele. Ele te ferirá o calcanhar, mas, mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça. Naquela hora, Deus publicou o seu plano de redenção. Deus, o Pai, planejou a redenção do homem. Mas, dentro dos planos dele, ou dentro do plano dele, entrava o Filho que iria fazer a redenção. E o Espírito que iria aplicar a redenção ao homem. É dessa forma que nós somos redimidos. Então, o povo não queria saber. Quando nós vemos, Jesus Cristo vem, faz a redenção. Mas, e agora? Se você comprar um carro, pode ser o carro mais caro que for. Você paga tudo, paga até o seguro, deixa lá na concessionária, nunca vai buscar, nunca vai usar o carro. O carro vai envelhecer ali. Sem uso. Não prestou pra nada. Jesus Cristo veio aqui, pagou totalmente, cabalmente, a nossa redenção. Ele comprou. O preço foi caríssimo, o mais caro que posso imaginar. E foi. Mas, vem o Espírito pra tomar essa redenção e aplicar a cada um de nós. Você sabe que o selo é o último, é a última etapa de uma transação de compra. Você vai à Caixa Econômica e você vai comprar um imóvel e você paga durante 20 anos. Aquele imóvel, todo mês, todo mês. Depois dos 20 anos, você vai lá e diz, está concluído, você acabou de pagar, está tudo pago. O imóvel é seu? Não. Mas está tudo pago. Mas você não pode provar que o imóvel é seu. Eles lhe dão o papel de quitação. Com esse papel, você vai ao cartório de imóveis e você vai deixar lá. Quando o tabelião carimbar o documento com o selo do cartório de imóveis, então, está tudo pronto. Então, o imóvel é seu. Porque está selado com o carimbo do cartório de imóveis. O que acontece com a nossa salvação é que está tudo pago lá na cruz. Mas o Espírito Santo vem como selo, como a parte final que corrobora a compra. É, é o trabalho do Espírito Santo. Ele é o selo. Por isso que a Bíblia diz para nós, lá em Efésios 1, em quem também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados, selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa salvação. Ele é o penhor. Versículo 14 do capítulo 1 de Efésios. Ele é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Assim, o Espírito Santo vem como penhor. Ele vem como selo. Nós somos selados. Nós somos comprados. Nós somos donos. E quem nos diz isso, quem comprova isso, é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, que Jesus, sabendo que a sua igreja iria aqui na terra, teria que se voltar para o Espírito Santo, receber do Espírito Santo, estar cheia do Espírito Santo. Ele ensinou muito sobre o Espírito Santo. Os discípulos, eles tinham a palavra, mas não tinham o Espírito. você vê que três anos e meios na escola de Jesus, aqueles discípulos aprenderam demais, eles tinham toda a palavra. Eles eram o depósito do ensino de Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo os abençoava, como nós vimos lá em Betânia, aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. O que foi que aconteceu com esses discípulos? Desceram, mas a situação agora é diferente. Jesus Cristo é elevado para os céus? A Bíblia diz lá em Atos que os discípulos ficaram olhando. Eles nunca tinham ouvido aquilo, visto aquilo. Nunca. Eles ficaram olhando. Foi preciso que viessem dois anjos e fizessem o seguinte discurso, varões galileus, por que estás aí a contemplar as nuvens ou as alturas? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, voltará, assim como o visto subir. Eles acordaram da situação, mas eles descobriram uma coisa. não tinham mais a presença física de Jesus. Desde que eles foram chamados, ali por Jesus, eles tinham a presença física de Jesus. Agora, desapareceu. Eles sabiam que o assunto era sério. Só que eles não tinham a presença física de Jesus, mas ainda não tinham o Espírito Santo. E agora? E agora? E agora? Como é que é? Eles desceram e foram ficar num lugar, todos juntos. E eles tinham medo. Medo dos judeus. Porque havia uma perseguição contra os seguidores de Jesus, já instalada. desde antes de Jesus ir na cruz. Agora a coisa piorou. Eles tinham a palavra, mas eles não tinham o poder. O poder ainda não tinha vindo. Jesus Cristo diz, recebereis poder, quando vier sobre vós, o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Ora, cadê o poder? Não chegou. Eles foram se esconder e foram orar. Não é assim que todo discípulo faz? Quando está apertado, quando não sabe o que fazer, quando as coisas estão difíceis, ele vai orar, pois foi isso que eles foram fazer. Oraram o primeiro dia, o segundo, o terceiro, no décimo dia de oração. Coincidiu com o dia da festa de Pentecostes. É uma festa dos judeus, Pentecostes. E aí, nesse dia, o Espírito Santo vem. E a Bíblia diz que ele desceu sem fazer questão de ser ignorado. A situação daqueles discípulos era como a situação daquelas virgens, quando Jesus Cristo fala lá em Mateus 25, a parábola das dez virgens, todas dez eram virgens, todas dez eram noivas, todas dez esperavam um noivo, mas só cinco tinham o azeite suficiente, o azeite duradouro. você vê que todas dez tinham a lâmpada. Todas dez virgens tinham a lâmpada. E o que é a lâmpada? A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Elas tinham a palavra, mas cadê o espírito? Cadê o espírito? Metade tinha o espírito e continuamente. Mas essas outras cinco, elas não se preocupavam em manter a chama acesa. então, nós vemos que faltava o óleo para manter a lâmpada. Não é? Porque a lâmpada iria apagar. A lâmpada é a palavra. O óleo é o espírito. Discípulos só com a palavra se esconderam quando desceram de lá do monte. pois não havia o poder quando vem o poder como eu acabei de dizer que é o espírito santo eles abriram as portas e nunca mais se esconderam. A Bíblia diz que ouviu-se um som do céu como de um vento impetuoso que encheu toda a casa foram distribuídos entre eles línguas de fogo e cada um passou a falar em outra língua segundo o espírito os direcionava que falassem. Nós vemos que a igreja hoje está escondida na mistura com o mundo por falta de poder. Os discípulos naquela hora que receberam o poder abriram as portas nunca mais se esconderam a Bíblia diz que eles botaram o mundo de cabeça para baixo. Se você observar até o batismo de Jesus não havia Jesus iniciado o seu ministério. Ele era o carpinteiro filho do carpinteiro de Nazaré de lá o Galileu. Mas no batismo quando ele sai da água todo molhado ele orou os céus se abriram. o pai abre a boca e diz este é meu filho amado em quem me compras o espírito se materializa em forma de uma pomba e vem sobre Jesus. Naquela hora o espírito santo vem sobre o homem Jesus. E ali começa então o ministério. ali começa o ministério de Jesus. Jesus a palavra o verbo precisava do óleo. O óleo agora chegou. Foi assim na anunciação você se lembra como foi? A palavra veio ao ventre da virgem veio a palavra terás um filho ela disse como que eu não posso ele? O espírito santo te cobrirá e o ente que de te nascer será chamado filho do altíssimo ela então deu a permissão eis aqui a serva do senhor faça-se em mim segundo a sua palavra o espírito santo cobriu o verbo teve vida foi assim o verbo veio ao ventre da virgem nós sabemos o espírito santo cobriu tudo começou nós vamos ver João Batista dando testemunho disso ele diz lá em João 1 no versículo 33 ele diz eu não o conhecia aquele porém que me enviou a batizar com água me disse aquele sobre quem tu vires descer e pousar o espírito é esse que batiza com o espírito santo lá nós vemos em Lucas 3 16 eu vou ler pra vocês lá em Lucas 3 no versículo 16 nós vemos e João disse a todos eu na verdade vos batizo com água mas vem o que é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias ele vos batizará com fogo e com o espírito santo ele aqui está se referindo a Jesus Cristo ele disse eu batizo com água ele vos batizará com fogo então o batismo de João é o batismo da água mas o batismo de Jesus é o batismo do fogo é o único que batiza com fogo esse batismo com fogo ele é prenunciado ele é anunciado por Deus desde que Deus manda que Josué circuncide os filhos de Israel ele diz assim eu faço uma aliança contigo Josué toma facas de pederneira e passa a circuncidar todos os filhos de Israel a pederneira é uma pedra é conhecida como a pedra de fogo é uma pedra que quando você bate com outra ela produz faísca eles usavam pedaços de de pederneira e botavam no rifle com pólvora para dar combustão então pederneira é a pedra que carimba com fogo Jesus Cristo então é essa rocha que produz que produz fogo você vê lá no livro de Gideão quando Gideão coloca a oferta sobre a rocha sobre a penha sobre a pedra o anjo tocou com o cajado e saiu fogo da rocha e consumiu a oferta é a rocha que produz fogo é a rocha de fogo agora quando o Espírito Santo vem sobre Jesus Jesus que é a rocha se 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 transforma numa rocha que produz o fogo o Espírito e quando João Batista diz eu vos batizo com água e ele vos batizará com fogo o que é batismo batismo não é imersão quando João Batista imergiu Jesus na água que ele saiu dali saiu todo ensopado você pode imaginar Jesus na beira do Jordão orando todo ensopado a água descendo porque qualquer coisa que você tire da água a água começa a jorrar para baixo porque não há jeito de a água não vir para baixo a água sempre aponta para baixo mas o fogo aonde quer que você acenda ele aponta para cima sempre então quando Jesus Cristo lhe batiza ele emerge de você no fogo você sai dali uma tocha apontando para o alto então todas as suas ações vão ser para o alto todos os seus pensamentos todos os seus desejos passam a ser para o alto como Paulo diz em Colossenses 3 se sois do alto buscai as coisas lá do alto pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus deixai as coisas aqui da terra porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus então não é isso batismo com fogo nós vemos que no momento em que você se rende a Jesus Cristo você crê que ele ressuscitou dos mortos e que ele levou o seu pecado a sua morte a sua maldição nessa hora que você diz para ele que você crê e você quer que ele seja o seu único senhor suficiente salvador você não precisa de ninguém mais ele lhe leva o pai o pai marca você com o Espírito Santo agora você está carimbado agora você está marcado no reino do Espírito todos veem o seu carimbo que é espiritual o que vai acontecer você agora está batizado imerso no fogo na presença do Espírito Santo você é uma tocha viva nós lembramos que quando Deus expulsou o homem do Éden a Bíblia dizem em Gênesis 3 no versículo 24 ele colocou a leste os querubins e uma espada de fogo que se movia em todas as direções para guardar o acesso à árvore da vida mas a espada de fogo está ali impedindo o acesso ninguém pode atravessar por ela e se alimentar da árvore da vida mas agora que você já tem o batismo do fogo que Jesus já fez de você uma tocha fogo não queima fogo você pode atravessar pela espada de fogo e se alimentar da árvore da vida você está pronto esse é o batismo de Jesus ele veio para desfazer a barreira da separação para você que crê nele para você que se rendeu a ele então o que foi que aconteceu no dia de Pentecostes o fogo desceu o Espírito Santo vem como vento impetuoso e como fogo a Bíblia diz que quando lá em 1 Coríntios no capítulo 12 começa a ministrar os dons do Espírito isso tem feito tanta confusão na igreja pelas pessoas que não estudam a palavra Paulo é muito claro no capítulo 12 de 1 Coríntios ele diz a respeito dos dons espirituais irmãos não quero que sejais ignorantes não quero que sejais ignorantes o que significa se você não sabe sobre os dons espirituais você é ignorante e ele diz para nós claramente ali no capítulo 12 sobre os dons do Espírito porque existem três grupos de dons da Bíblia em Romanos 12 estão os dons do Pai também chamado dons carismáticos ou dons da cari da caris ou dons da graça dons da graça esses dons do Pai ele distribui em cada pessoa enquanto ele está nos tecendo no ventre da nossa mãe nós já nascemos com eles toda pessoa humana é carismática ela traz lá do ventre da mãe os dons da graça em maior teor em menor teor tem um que sobressai que é conhecido como don básico mas tem o Espírito quando você se rende a Jesus Cristo o Espírito vem ali em cima daqueles dons que o Pai já botou e ele vai operar os dons dele ali em cima a depender como isso cresce vem o filho e ele chama para o ministério os cinco dons de serviço de ministério também chamado dons ministeriais estão lá em Efésios 4 11 apóstolo profeta evangelista pastor e mestre bem mas vamos ver aqui sobre os dons espirituais é muito claro aqui que ele diz os dons são diversos mas o Espírito é o mesmo dons são do Espírito versículo 4 de 1ª Coríntias 12 serviços ou ministérios estão ligados ao Senhor também a diversidade nos serviços mas o Senhor é o mesmo estão ligados a Jesus diversidade de realizações a graça mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos a Bíblia está dizendo aqui que a manifestação a apresentação a visibilidade do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso é para o proveito do corpo da igreja não é para a exaltação particular de cada um como nós temos visto que nós estamos batizados no Espírito Santo sim mas no momento em que nos dedicamos nós recebemos sim do Espírito a injeção maior do Senhor Jesus para nós ficarmos aptos para o ministério quando nós pensamos o que Paulo diz ele é tão enfático ele diz a um é dada mediante o Espírito a palavra sabedoria e a outro ele não diz é o mesmo a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento para outro não é já para os dois da frente para outro no mesmo Espírito a fé e a outro outro dons de curar a outro operações de milagres a outro profecia a outro discernimento de Espíritos a um variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las mas Paulo aqui ele diz mas um só e o mesmo Espírito realiza distribuindo-as segundo-lhe a praz a cada um individualmente olha o seu pastor pode entrar agora na igreja e dar e dar dez Bíblias só para você só para você mas em vez disso ele pode distribuir as Bíblias entre dez pessoas cada uma recebe um pronto todos têm Bíblia todos é a mesma Bíblia não são Bíblias diferentes cada um tem a sua o pastor o pastor distribuiu algum ficou sem Bíblia não ele distribuiu de acordo com o que veio no coração dele nós precisamos ver a ênfase de Paulo que os dons são distribuídos pelo Espírito enquanto as graças todo homem nasce com uma ou duas ou três delas não sei são sete profecia serviço ensino exortação dar ou contribuir presidir e misericórdia os dons são distribuídos segundo a praza o Espírito ora no versículo 28 de primeira Coríntios está escrito assim a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres depois operadores de milagres depois dons de curar socorros governos variedades de línguas viu aí Paulo diz assim porventura são todos apóstolos lógico que não são todos profetas não são todos mestres não são todos operadores de milagres não tem todos dons de curar não falam em todos em outras línguas não interpretam no todos não então por que você acha que a única evidência do batismo do Espírito Santo é falar em línguas quem quem lhe disse isso é o dom que normalmente aparece de primeira mas não significa que se você nunca orou em línguas que o Espírito Santo não está na sua vida sabe a maior evidência que Jesus disse do Espírito Santo na sua vida é o poder recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo então sereis meus testemunhos em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra é o poder para testemunhar e o primeiro testemunho que você dá é a sua qualidade de vida porque tem pessoas cuja única Bíblia que vão ler é a sua vida você testemunha também falando e para isso você tem que ter a desenvoltura para falar se eu chego para você falando cantanês a língua lá da China ou mandarim você não vai entender nada adiantou nada então Paulo está dizendo que a evidência do batismo do Espírito Santo na nossa vida é que ele nos transforma numa tocha de fogo apontando para o alto e no momento em que você é espiritualmente uma tocha de fogo você está queimando você está ardendo por Cristo você é uma noiva incendiada por Cristo essa é a grande evidência do Espírito Santo do batismo no Espírito Santo porque você é imersa no fogo e quem lhe imergiu no fogo quem lhe batizou foi Jesus então quantas vezes nós achamos será que o Espírito Santo está na minha vida ó eu vou dizer uma coisa para você quando você era lá do mundão você pecava você passava os outros para trás no anais e você dizia e conseguia enganar fulano e me dei bem levei a melhor eu sou joia como diz o carioca eu sou esperto um homem era adúltero casado adulterava passava a mulher dele como ele pensava para trás e tudo mais chegava em casa a mulher não sabia de nada ô meu querido como vai ele dizia eu sou bom eu sou bom eu consigo ter essa vida dupla assim pegar a mulher lá fora minha mulher em casa está tudo bem eu cuido bem da minha mulher está tudo bem um dia esse mesmo homem ouve a palavra da verdade o evangelho da salvação crê no evangelho ele se rende a Jesus Cristo o Espírito Santo vem na vida dele o Espírito Santo vem para cristianizar o dom que você já trouxe do mês agora o Espírito está na vida dele a próxima vez que ele for procurar mulheres na rua para atrair ele ainda vai mas ele não vai ter o mesmo prazer ele vai sair dali se sentindo um lixo ele ainda pecou pecou mas ele agora tem consciência de pecado aquele prazer que ele tinha antes viu que eu sou legal eu sou é joia eu sou machão agora ele diz eu tô sujo isso tudo tá errado ele não tem paz sabe por quê? porque lá dentro dele tem uma voz que o convence você é agora filho de Deus isso desagrada isso me entristece a Bíblia diz não entristeçais o Espírito Santo no qual fostes selados marcados carimbados para o dia da redenção viu? e de entristecimento em entristecimento uma hora você não vai mais porque o Espírito Santo vai convencendo ele vai tirando você de lá sabe uma casa um prédio quando você vai implodir bota tudo quanto é explosivo ali dentro no dia da implosão pisou pá implodiu o prédio todo caiu todo mas existem umas pilastras que ficam em pé elas são resistentes então o que você faz agora vai nessas pilastras com algumas bananas de dinamite e prende em cada uma dessas pilastras e elas vão sendo implodidas separadamente uma pela outra assim é na nossa vida na nossa conversão vem o Espírito Santo e a nossa vida muda muda sim muda no momento da conversão muda você se torna filho de Deus você foi tirado do império das trevas para o reino do filho do amor de Deus mas agora você foi tirado do mundo o mundo precisa ser tirado de dentro de você aí houve a primeira implosão pá caiu o mundo mas agora existem áreas de resistência existem pecados que se mostram resistentes desejos pensamentos até ações você lembra de Pedro uma conversão daquela um chamado tremendo no poder do Espírito Santo aquele homem fez o maior discurso da igreja primitiva você viu que maravilha mas quando você vê lá no capítulo 10 9 de Atos Pedro com área de resistência ele tinha preconceito não queria ir a casa de Cornélio não teria ido o Espírito Santo vem e deu aquela visão implodiu uma pilastra uma zona de resistência que ainda havia na vida de de Pedro assim somos nós o Espírito Santo está na sua vida Jesus lhe toma e ele batiza você no fogo você é uma tocha queimando de amor por Cristo neste mundo existem zonas de resistência na sua vida seguramente você ainda é pecador mas este fogo o Espírito pelo fogo ele vai queimando ele vai trabalhando esse processo se chama santificação ser salvo só dá trabalho para Jesus lá na cruz você pegou tudo pronto você não fez um esforço para ser salvo só se rendeu deitou no leito no leito pronto preparado entrou na benção você agora é filho de Deus o que você fez Jesus fez você é herdeiro do reino o que você fez Jesus fez é tudo seu pelo mérito de Jesus mas a santificação é um processo é você e o Espírito e você em cooperação é você se rendendo a cada dia é você bebendo desta água cristalina da palavra de Deus e o Espírito vai caminhando você como paracletos ou paracleto levando você conduzindo você você vai no esforço porque você é inteligente se rendendo cada vez mais e você vai sendo uma pessoa cada vez mais cheia do Espírito Santo quantas vezes a igreja hoje está indiferente ao trabalho do Espírito Santo por isso nós estamos nesta síndrome de Laodiceia uma igreja balufa uma noiva indiferente a noiva que não sente nem falta do noivo a noiva que não ouve a voz do noivo por quê? porque nós desprezamos a presença do Espírito Santo meu irmão minha irmã para que nós tenhamos o Espírito Santo Deus precisou rasgar o seu próprio filho lá na cruz e nós simplesmente abandonamos esta situação o meu pedido hoje para você é desperte esta vida espiritual acorde deste sono busque o óleo em cima da palavra porque Deus quer acordar a sua igreja o Espírito já veio nada de pedir Senhor envia o teu Espírito o Espírito já está aqui no dia de Pentecostes desde o dia de Pentecostes e ele não está passeando na igreja não ele está dentro de cada um de nós o Espírito não vem nos visitar ele veio para ficar ele visitava no antigo testamento você vê Jeremias orando no capítulo 14 ele diz ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia porque serias entre nós como como estrangeiro na terra como viandante que se desvia para passar a noite ou como viandante que vem fazer uma visita no antigo testamento mas desde que Jesus Cristo foi glorificado no céu o Espírito desceu e desceu para ficar e só voltará quando ele levar a noiva e chegará lá dizendo o Espírito e a noiva dizem vem ele levará a noiva ele está preparando aqui a noiva ele está santificando a noiva creia não existe outro batismo de Jesus que não seja do Espírito Santo o batismo do fogo quando ele mexe você no fogo na presença do Espírito você sai de lá uma tocha então que você queime de amor por Cristo que você tenha uma presença visível a todos que aonde você passar você deixe marcas de vida com Cristo que você deixe marcas de quem aponta para o alto que você purifique os lugares aonde você anda com a sua presença só porque você é filho de Deus batizada no batismo de Jesus o batismo do fogo o Espírito Santo quer encher você assim como você vê Paulo cheio do Espírito Pedro cheio do Espírito Estevão cheio do Espírito ele quer que você seja cheio do Espírito o Espírito Santo não quer passar na sua vida ele está aí para santificar você porque o Espírito de Deus é acima de tudo santo 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 Deus nos fez seus filhos e enviou o Espírito para nos ensinar a dizer pai só esse Espírito de Jesus operando de dentro de nós pode nos ensinar que Deus é nosso pai e Jesus Cristo diz quando orar diz dizem pai ora ele está dizendo quando você orar saiba que você não é um estranho você é filho então você tem que chamar a Deus de pai ninguém conhece mais o pai do que o filho e o Espírito e se o filho nos diz para chamarmos a Deus de pai é porque Deus quer ser chamado de pai então pegue fogo tenha consciência de que você está imerso no fogo queime de amor por Jesus Cristo deixe o Espírito fluir de dentro de você a todas as horas do dia e da noite e seja você um cântico de louvor na terra a presença de Deus o pai pelo Espírito que está operando de dentro de você seja você um filho de Deus cheio do Espírito Santo o objetivo do Espírito é encher você e esse é o propósito de Deus quando envia o Espírito para você e esse é o desejo do filho que o pai seja glorificado por causa da obra que ele fez lá na cruz é possível a descida do Espírito Santo para ficar na praça não para habitar dentro de você para santificá-lo amém que Deus nos abençoe e nos guarde que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós amém